What up, Peak Performance English Academy! O lugar onde o seu inglês fica forte! Guys, are you ready for another training session? Today we're gonna train the model verbs, ok? You guys are gonna learn all about can, could, may, must, might, would, should. Alright? Are you guys ready? Vamos ver quem vai entrar aí a live um pouquinho mais tarde hoje. Tô na correria, como sempre. Mas vamos lá, não podemos deixar quieto o treino. Vamos treinar! Hey, Mr. Rui! Cadê a turma? Quem tá por aí? Hey, Mr. Lucas! What's up, my friend? How are you, Lucas? Quem mais tá por aí, guys? Vamos ver. Ó, pra quem tá entrando aí agora, você já sabe o que eu sempre falo, né? Não adianta você só estudar. You need to train. Você precisa treinar o seu inglês, ok? Só estudar sobre o livro, só estudar sobre o peso na academia, Só estudar sobre a esteira, abrir um livro sobre o peso, abrir o livro sobre a esteira, você não vai ficar mais forte, nem mais rápido. O negócio é treino, ok? Hey, Angela! How are you? Hey, Odilán! Hey, Denise! Hey, Josiel! I'm phenomenal, man! How are you? Hey, Clarissa! Hey, Mr. Kevin! I'm phenomenal, man! How are you doing? Thank you for asking. Olha só, guys! Não esquecem de dar o like aí, já dá o carinha de ó, de nossa, o uau! Dá o uau aí, compartilha também, entra lá no YouTube, no Inglês Forte. Eu não tô vendo os comentários de vocês lá, guys, ok? Eu quero ver o comentário de quem acompanha aqui na live, no Face, lá no YouTube. Quem acompanha no YouTube também, que eu tô vendo que tá aumentando os views, comentem também nesse vídeo aqui embaixo, no YouTube. Comenta! Inglês Forte, dá like, subscribe, se inscreve no canal e me segue no Instagram também, que eu tô postando umas fotos lá da hora. Alright, let's go! Hey, Marquinhos! What's up, man? Vamos lá, guys! Então, essa frase básica que a gente vai treinar aqui, ó. You need to train. Você precisa trein. Não, você precisa treinar. Repara, guys! You, você, need, precisa ou necessita. Você precisa treinar. Pro verbo train, ficar no treinar, você precisa colocar esse to. You need to train. Só que, ó, quando você for colocar um verbo modal, um model verb, você vai tirar esse to, você não vai precisar mais colocar o to, mas o train vai continuar treinar. Olha só, por exemplo, can. Qual que seria a tradução? Não, vamos começar com must. Vamos começar com must primeiro. Como que seria essa frase aqui, ó? Em vez de falar you need to train, you need to train, o que que seria you must train? Aqui vai continuar treinar. Mas, ó, eu tiro o to quando eu coloco o verbo modal. Porque o verbo modal já tá dando energia pra frase. Já tá colocando o verbo no infinitivo. Ele já dá energia. Então, eu não preciso desse to pra ficar no treinar. Ok? Hey, Helena, how are you? Ó, Josiel, very good. Você deve treinar. Essa é a tradução, guys. É importante saber a tradução, mas mais importante do que saber a tradução é saber o sentido. O que que tá proporcionando essa frase? Qual que é o sentido? Você deve treinar. Qual que é a diferença se eu falar você deve treinar e você should train? You should train. Que a tradução é você deveria treinar. Se eu falar... Tá ficando confuso aqui já, né, guys? Minhas palavras aqui, meus verbos modais. Então, reparam no que eu tô falando aqui, guys. You must train. Você deve treinar. A tradução dessa daqui de baixo, you should train. Você deveria treinar. Né? Tá embaçando aqui meu óculos, guys. Porque eu falo e já começo a ficar com calor aqui, ó. Então, you must train. Você deve treinar. You should train. Você deveria treinar. Mas a tradução não é só... É importante só a tradução. É muito... É muito mais importante você entender o sentido. Teacher, hoje fui no USPS e usei o PLUS de ontem. Fiquei muito feliz. Very good, Simone. Perfect. É ótimo. Então, quando você consegue aplicar as coisas aqui na... As sacadas da live, eu também fico muito feliz, Simone. Obrigado por compartilhar isso daí. Ela foi no correio, guys. E conseguiu usar o PLUS, o MAIS, de somar. Então, ó... You should train. É você deveria treinar. O que é você deveria treinar? É uma sugestão. Esquece a tradução do deveria. Você... You should train. É uma sugestão, guys. You should train. I don't think you should just study English. You should train. Você deveria treinar. É uma sugestão. Eu tô te dando um conselho. Um advice. Ok? Eu tô te dando um conselho. Agora, You must train. É uma obrigação. Você deve treinar. Ou seja, existe uma consequência por trás disso. Ó, galera que tá entrando aí agora, não esquece de dar like nesse vídeo, dar uau, aquele uau, aquela boquinha aberta, uau no vídeo. Compartilhar o vídeo e me seguir lá no Instagram, mr.taniguchi e se inscrever no meu canal Inglês Forte. Don't forget, guys, quem tá entrando agora. Hey, Clem. Hey, Job. Hey, Mr. Yarley. Hey, Mr. Marcus. How are you, guys? Guys, usar óculos me dá... me dá calor. I don't know why. Devia ter feito a live com a lente. Mas vamos continuar aí. Bora. Então, esse é o must e esse é o should. Must, obrigação. Esquece as traduções, guys, porque você vai ver, ó. Por que que eu tô falando pra vocês esquecerem a tradução? As pessoas se apegam muito à tradução. Da hora, guys. Ai, um pouquinho. Ah, tô vendo aqui na live. As pessoas se apegam na tradução, mas por que que eu falo... Eu não recomendo que vocês só pensam... Ah, must é deve. Não. Must é deve, mas também é uma obrigação. Should é deveria, mas é uma sugestão, um conselho. Ok? Agora, por que que eu falo que a tradução pode te enganar às vezes? Porque o can é pode, né? You can train. Você pode treinar. E agora, o may também é pode. You may train. Você pode treinar. Se você só se apegar à tradução, na hora do vamos ver, você não vai saber a diferença do may e do can. Ok? You can train. You may train. I should avoid these glasses. Olha só. Me dá calor, guys. Ok? Então, vamos entender não só a tradução, porque é pode. Os dois é pode. Mas olha só. Daniele, moro nos Estados Unidos e estou aprendendo muito com você. Obrigado. It's my pleasure. Daniele, it's my pleasure. É meu prazer estar fazendo essas lives para vocês, guys. Amaro, this training is very good and without mimimi. Say mimimi. Alright, let's go. You can train. Você pode treinar. You may train. Você pode treinar. Essa é a tradução. Mas como eu disse, guys, é mais eficiente você pegar o sentido da palavra, o sentido do modo verbo. O que eu estou querendo dizer se eu falo para você? You can train. Você pode treinar. Você tem a capacidade de treinar. You can train, guys. Você pode treinar. Nada está te impedindo. Você consegue treinar. Você pode treinar. Can. You may train. É você tem a permissão de treinar. Você pode treinar, ok? Você pode treinar. Eu deixo você treinar. Eu não vou te impedir. You may train. Então, está vendo, guys? Os dois podem ser pode. Mas o can é pode no sentido de capacidade. Hey, Claudete. How are you? Eduardo, sempre tem lives. Nesse canal, ó. Já se inscreve. Já entra. Eduardo, já entra lá no YouTube. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Compartilhe os vídeos. Por quê? Porque isso me mantém fazendo lives todos os dias, diariamente. Para você ficar com o inglês mais forte, Eduardo. Então, se inscreve aí na página, no Facebook, lá no canal, no Instagram. Me segue. Porque aqui tem treino todo dia de inglês para você ficar mais forte no inglês. Então, ó. O verbo modal. Can. You can train. Você pode treinar no sentido de capacidade. You have the capacity to train. Você pode treinar. You may train. É você tem a permissão de treinar. Você pode treinar. Você tem a permissão de treinar. E também o may tem o sentido de talvez. Guys, agora. Se eu perguntar para você. May I go to the bathroom? Or can I go to the bathroom? Qual que está certo nesse caso? Can I go to the bathroom? Or may I go to the bathroom? Eu aprendi essa lição bem pequenininho, guys. Lá nos Estados Unidos, eu cheguei para o professor e eu levantei minha mão e falei Teacher, teacher, can I go to the bathroom, please? Can I go to the restroom? Ele pegou e cruzou os braços e olhou assim para mim. Eu nunca mais esqueci. Aí que eu aprendi esse negócio do verbo modal. Ele falou I don't know, can you? Eu perguntei, eu posso ir no banheiro? Eu posso ir ao banheiro, né? Ele falou I don't know, can you? Porque eu perguntei se eu posso no sentido de capacidade. Can I go to the bathroom? Eu estava perguntando, eu consigo ir no banheiro? Ele virou para mim e falou eu não sei, você consegue? Você sabe no banheiro? Então, may era o correto nesse sentido, guys. May I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? May I go to the bathroom? Is correct. Very good, Mr. Lucas. Por que? Você está pedindo permissão. Agora, eu não estou dizendo que você nunca vai usar o can para fazer a pergunta. Can I go to the bathroom? Teria um sentido correto, sim. Por exemplo, no meio dessa live Can I go to the bathroom, Bruno? Or am I gonna miss something? Eu posso ir ao banheiro? Ou, tipo, eu tenho a capacidade de ir no banheiro agora porque ou eu vou perder alguma coisa muito importante. Entendeu? Eu posso falar assim Can I call you? Can I call you? Tipo, eu consigo te ligar? Você tem um telefone aqui no Brasil? Can I call you? Do you have a number? Can I call you? Se eu tenho a capacidade de te ligar. Mas eu também posso falar May I call you? Você me dá a permissão de te ligar? Posso te ligar? Você não vai ficar bravo comigo que eu vou estar te atrapalhando em algum sentido? Então, depende do caso, guys. Por isso que eu estou falando para vocês, novamente, não se apegam às traduções. Eu vou te dar a tradução dessas palavras. Mas pega o sentido porque can é pode, may é pode. O may pode ser pode. O may pode ser pode no sentido de pode que é pode ser. Sabe o may be, guys? Eu já vou falar para vocês sobre o may be que é pode ser ou talvez. Mas espera aí que já vem. Comparando com may outro phrasal verb eu até vou deixar o may aqui é o might que é pode ser may é might. You might train. Você pode treinar. Talvez você vai treinar. You might train. Ah, se eu tiver com vontade I might train. Guys, no, 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 no. You must train. Não é se você tiver com vontade. Guys, se você quer ter resultado mesmo se você está com vontade ou não vai lá e treina. Faz o necessário, guys. É assim que sobe a montanha. Não é esquece dos seus sentimentos. Ah, hoje eu não estou afim. Esquece o seu afim. Faz. Paga o preço que você vai ter o resultado. Então, might é um pode ser. É um talvez. May é um pode ser também. Nesse sentido. Ou pode ser permissão. Guys, you may train. Você pode treinar. Ok? Hey, Mr. Ocludes. How are you, man? Olha só. Could também. Estou vendo que a galera está entrando aí atrasado. Quem está entrando aí atrasado na live não esquece de se inscrever no canal Inglês Forte no YouTube. Alright? Porque tem treinos diários aqui. Porque sabemos que não adianta você só estudar o inglês. Se você só estudar sobre o peso na academia, se você só estudar sobre a esteira na academia, se você abrir um site, um blog, um livro sobre peso, esteira, você não vai ficar nem mais forte, nem mais rápido. Você tem que treinar. Hey, Mr. Wilson. How are you? Agora, o could, guys. Esse verbo modal. Could é poderia. You could train. Mas, ó, de novo, não se apega à tradução. Se apega ao sentido. Então, you could train. Você poderia treinar. É uma opção. O could está abrindo opções. You could train. You could sleep. You could eat. You could do many things, guys. But, you should train. Should é um conselho, uma sugestão. Você deveria treinar. You must train, na verdade. Must. É uma obrigação. Agora, vamos entender o would. O could, vocês entenderam, né? Está abrindo possibilidades, hipóteses. Hipóteses. O could. You could train. You could run. You could sleep. You could do many things. Could. Hipóteses. É poderia. Mas é hipóteses, guys. É melhor você saber o sentido da palavra do que a tradução dela. Would agora, guys. O que é esse would? Quero saber aí o que vocês acham que é would. Qual que é a tradução do would? Hey, Mr. Weverton. Welcome, man. Welcome to Peak Performance English Academy. Here, we train every day. We train our English every day so we can get to the top of the mountain, so we can dominate English. Cristiano, compartilhado. Thank you, man. Natalia, love my lives. Thank you so much. All right, let's go. Gostaria. Claudete. Esse é um erro super comum. As pessoas pensam que would é gostaria. Mas would não é gostaria. Olha aí o Marquinhos também gostaria. Rui, you're not invisible today, my friend. You're never invisible, man. Hey, Luigi. How are you? Deveria. Denise. Deveria não é. Should é deveria. Should é deveria. Helena. Não é possibilidade também o would. O could é possibilidade e pot. O would, guys. Sacanagem que eu fiz com vocês. Uma pegadinha mesmo. Would não tem tradução. Alexandre. What's up, man? How are you doing? Olha só. É o iria. É treinaria. Então, o would é um condicional. Por que as pessoas pensam que o would é gostaria? Porque todo mundo fala would like. I would like. I would like. I would like some soda with fries. I would like, né? Especialmente lá nos Estados Unidos. I would like a hamburger. Só fast food. Would like. Por isso que pensa que é o... Não é o negativo do futuro, não, Antônio. É o condicional. É outro tempo verbal. O would é confundido com gostaria. Por quê? Porque ele geralmente está junto com a palavra like, que é gostar. Então, o would está fazendo o like, o gostar, ficar no ia. Gostaria. Né? Mas, ó. Ele é esse ia. É essa condição. You would train. You would train if you had time. Você treinaria se tivesse tempo. Né? A história da vida das pessoas é, ah, não tenho tempo para estudar inglês. Eu treinaria se eu tivesse tempo. Would train. Então, guys, o que é would eat? Eu comeria. Would play. Eu jogaria. Eu jogaria profissionalmente se eles me pagassem. I would play if they paid me. I would play. Então, would não tem tradução por si só. Ele vai colocar o train no ia, na condição. Tá vendo essa condicionalidade? Would train. You would train if you had time. Você treinaria se você tivesse tempo. Então, would like, querendo ou não, tem uma condição. Eu gostaria se você me desse um copo de água. Eu só vou gostar se você me der um copo de água. Então, pegadinha. O would não tem tradução, guys. É o ia. Alright? Aprendi would ir ia. Seja o verbo, mas o ia. Exato. Would não tem tradução. Boa. Boa, Patrícia. Ótima dica. Ó, tô vendo que tá entrando uma galera nova aí na live. Não esquece de ir lá no YouTube, no canal Inglês Forte, pra vocês verem todas as lives que eu já postei. Tem mais de 200 vídeos, 200 treinos de inglês, com várias sacadas, várias sacadas tops, guys. Alright? Entra lá no Inglês Forte. Subscribe. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram também, que eu tô postando umas fotos da hora. E... That's it. Alright? Vamos lá. Would não tem tradução. É o verbo modal que tá colocando uma condição. Então, sempre é o ia. O que mais aqui, guys, que faltou? Eu falei sobre o may, o can. Ó, o may, o can, vocês têm que lembrar, guys. Pra você não se apegar à tradução. Porque may pode ser pode. Can também pode ser pode. You can train. Você pode treinar. You may train. Você pode treinar. Só que o can é você pode treinar, que você tem a capacidade de treinar. You may train. Você pode treinar, que você tem a permissão. Então, um exemplo assim, ó. Se você perguntar pra mim. Bruno, can I use your car? Or can I drive your car? Você tá perguntando. Se você consegue dirigir meu carro. Meu carro é automático. Então, yes, you can. Você consegue. É facinho. Agora, Bruno, may I drive your car? Você tá me pedindo a permissão. Você tá pedindo. emprestado o carro. Então, may I drive your car? Eu posso dirigir o seu carro? Entendeu? Gustavo. Cai de paraquedas aqui. Moro nos Estados Unidos há 18 anos. Sou casado com uma americana que é professora. Você está de parabéns. Sua aula é muito boa. Thank you so much, Mr. Gustavo. Welcome to Peak Performance English Academy. Seja bem-vindo, cara. Aqui tem treinos diários. Então, já se inscreve no canal lá no YouTube Inglês Forte. Clica aí o botão da notificação, o sinozinho pra você saber. Mas tem treinos diariamente. Por quê? Não adianta você só estudar sobre alguma coisa. Você tem que treinar. E aqui a gente treina diariamente. Lembrando, guys. Esse to é pra colocar o train no treinar, no infinitivo. Você precisa, você precisa, você necessita treinar. Quando você usar esses modal verbs, guys, você tira o to. Porque esses verbos modais já estão dando energia na frase. Então, you may train. Não precisa do to. You can train. All right. Miria, quero me informar mais sobre aulas particulares. Miria, eu faço treinos personalizados para os meus clientes. De acordo com o estilo de aprendizagem. De acordo com o seu objetivo. É tipo que nem ter um personal na academia. Se você quer ficar mais forte, é um tipo de treino. Se você quer perder peso, é um tipo de treino. Se você quiser ficar mais rápido, é outro tipo de treino. Se você quer para ser um jogador de basquete, é um outro tipo de treino. Ok? Então, eu faço treino personalizado de inglês para os meus clientes. Se você quiser saber mais, manda mensagem para mim aqui nessa página mesmo. Ou no Mr. Taniguchi, no Instagram. Me segue lá, me manda mensagem. Que eu te explico certinho como é que funcionam os treinos particulares. Ok? Mas acho que a pronúncia é a mesma. Sobre o quê? Woody. 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 Não would. É Woody, Mr. Marquinhos. Guys, agora eu quero falar para vocês especificamente sobre o may. Vamos tirar até tudo daqui. O may pode ser o pode, no sentido de permissão. Mas ele também pode ser o pode no sentido de talvez. I may train. Pode ser que eu treine. Mas olha só. Olha só. Daí que vem o may be. O que é may be? Guys. Ah, outra coisa, guys. Quase que eu esqueci. Do mesmo jeito que esses verbos modais, quando você vai usar you may train, você vai tirar esse to, também funciona com esse let's. Guys. Let's train. Vamos treinar. Você não precisa falar let's to train. Ok? Só isso que eu queria falar sobre o let's. Mas vamos lá. O may. O que é esse may be, guys? Maybe. O que vocês conhecem como maybe? Também gostaria de saber usar o shall. Helena, o shall é tipo uma... É quase que um will mais chique, mais formal. We shall train. Treinaremos. Ok? We shall train. É a mesma coisa do que o will. Também é usado para fazer convites. Shall we dance, my lady? Shall we dance? Ok? O shall é usado como will, só que é um will mais antigo. É como a mesma coisa do que tem o the e tem o the. Vocês já ouviram? The. The end. Em vez de falar the end. The end. É uma palavra mais antiga esse shall, mas funciona que nem o will. Ok, Helena? Então, ó. Maybe. É talvez. Very good, guys. Mas o que tem a ver com may? May, que é o verbo modal de ser uma possibilidade. Pode ser. Agora eu vou explicar para vocês, guys. Esse maybe é talvez, por quê? It may be. Separado agora. Pode ser. Pode ser. O verbo to be, de ser ou estar. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Maybe. Então, daí que vem o maybe, que é talvez, só que aí é tudo junto. Então, it may be. Pode ser que seja. E o que é esse it? Não é isto, guys. Isto é this. This. This may be the best life. Pode ser que seja. Ou esta pode ser a melhor life. Se eu falar this. Mas it, guys, é o objeto oculto. Não tem tradução it. It. Deixamos oculto no português. Pode ser que seja. O que pode ser que seja? Não sabemos. Está oculto. Então, no inglês, a gente coloca esse it. Mas não é o foco dessa aula. Vou fazer um treino especificamente só do objeto oculto para vocês. Ó. Então, o may é o verbo modal de pode ser que seja, né? O may. I may do a live tomorrow. Just kidding. Não é talvez eu faça uma live amanhã. I will do a live tomorrow for sure, guys. Certeza. Então, ó. May é o verbo modal. Daí que vem esse may be. Que é o may mais o be. O verbo to be. Então, talvez. May be. Pode ser que seja. Vocês entenderam isso daqui, guys? Da onde que vem essa palavra may be? Que é talvez. É que may pode ser que seja. Que é o be. Perhaps também é um sinônimo. Mr. Mr. Rui. Entenderam, guys? Olha só. Essa live de hoje. Eu vou jantar ainda. Que eu não jantei. Mas eu venho e faço meu compromisso aqui com vocês, guys. De tipo, coração feliz. Porque eu sei quanto pode ser difícil. Você tá, tipo, numa escola de inglês. E você não tá entendendo. E ou você tá tentando aprender sozinho. O que eu puder ajudar e compartilhar com vocês, guys. Eu vou tá treinando aqui com vocês diariamente. Então, não esquece de dar o like nesse vídeo. Compartilhar. E também entrar lá no Inglês Forte no YouTube. Subscribe. Pega o link lá do vídeo no YouTube. E compartilha nos grupos do WhatsApp. Alright, my friends? Ó, Adriano. I appreciate. Você aprecia. Ou você, tipo... No português seria, ah, beleza. Mas, ó. O que você appreciate? It. I appreciate it. Que é oculto. Alright, Mr. Adriano. Excelente horário. Geralmente é um pouco mais cedo. Alright, Mr. Davi. Peace. Gostou, Rafaela? Então, se inscreve. Não esquece. Tem treinos todo dia. Se você quer ver os treinos. Ó, tem mais de 200 treinos no YouTube. Tem mais de 200 treinos lá no canal Inglês Forte. Entra lá. Se inscreve no canal. E compartilha. Deixa like. Comenta lá nos comentários. Alright? Pra ajudar o canal a ficar mais forte. Deixa o canal ficar mais forte. Que o inglês de vocês vai ficar mais forte. Alright, guys. Peace. Good evening, my friends.